A câmera do iPhone já entrega para a gente uma qualidade boa, porém podemos melhorar um pouquinho mais esta qualidade Eu sou o Nathan, você está no canal DHTutos, onde eu vou ensinar para vocês como habilitar o HDR automático na câmera do seu iPhone Vamos abrir os nossos ajustes e navegar até a gente encontrar o aplicativo câmera e agora habilitar o HDR automático Em versões a partir do iPhone X também você pode manter salvo em seu aparelho a sua foto normal sem HDR Agora você já pode abrir o seu aplicativo câmera e começar a desfrutar desse recurso do iPhone Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo tutorial